E o arquipélago continua ainda sob a influência da Bruma Seca, apesar da pouca visibilidade. Uma brecha no estado do tempo permitiu a que hoje voos do Sal partissem para São Vicente e na Boa Vista. No aeroporto internacional Amílcar Cabral, ainda esta tarde, havia passageiros à espera da reposição dos seus voos. Acordamos que havia constrangimentos com passageiros em outros pontos do país e no exterior, mas hoje foi possível aterrar na Boa Vista e em São Vicente. O voo Praia Fogo foi cancelado devido ao estado do tempo, mas podemos identificar que, no que diz respeito a voos internacionais, um avião de Luxemburgo também aterrou na Ilha da Boa Vista, assim como os passageiros que estavam em Tenerife, Canárias, conseguiram regressar para Cabo Verde, concretamente aterraram na Ilha da Boa Vista e ainda passageiros que ontem ficaram em Cabo Verde, que pernoitaram concretamente na Ilha do Sal, passageiros da Fionândia, que hoje conseguiram viajar para a ilha da Boa Vista, assim como também passageiros que chegaram de Inglaterra. Ligações ainda para a Boa Vista e São Vicente, de Portugal, concretamente da transportadora área portuguesa.